Alemão ameaçou Aqui na favela morador fechou Que tranquilidade, tranquilidade É, o nosso objetivo é agradar Toda a comunidade, olha cês tá aí Olha só, na correria Perdemos os x-tos, perdemos os amigos Só não perdemos a moral, não perdemos a moral É, e nem de matar esse x-9 Viado cara de pau, filha da puta Fogo no x-9 com a cápsula Do trigo e dente, aplicando de AR Com sobre-excelente Ó, maconha boa, abalou o teu cocão Vem a droga e na rajada Junto com o meiotão Alemão ameaçou Eu perguntei se você veio No bairro 3 É o bonde do tiroteio Alemão ameaçou Eu perguntei se você veio No bairro 3 É o bonde do tiroteio De ponta a ponta o mato balança Na madrugada é o bonde rastejando Pra jogar granada É, e a visão do ratinho Junto com o fogueteiro De repente o bonde surgiu A clareada do Rio de Janeiro Clareou Clareia de peça na moral Corinthians, Flamengo, tá É, devora aí menos a diamante Lenda viva Bota pra fuder Clareia de peça na moral Sem neurótipo, esse é o pente tá maquiando Os criança tá tudo aí na pinta O Flamengo que bota pra fuder Respeita os irmão Nós vai, vai de lá no lixão Respeita os irmão É, nós tá com o peito pro lixão Respeita os irmão É, escuta o acatilatão Porque a mulher que tá na pista É varar, groca e rajadão Respeita os irmão Como ela tá pesadão Como ela tá pesadão Respeita os irmão É, escuta o acatilatão Porque a mulher que tá na pista É varar, groca e rajadão